1, 2, 3, GO! Eu acho que ele tá com dois carros lá, eu acho que ele tá com... Palio, Palio, Palio... Algo assim o nome do carro lá em um Estrada ou Saveiro. Não sei não, rapaziada, mas eu sei que os carros são bonitos, hein. Aproveitar ele e pedir pra dar um rolezinho, hein. Que ele vai querer levar algum carro. Ó, a casa dele é logo aqui. Esqueci até de filmar aqui, meu, hoje pra vocês aqui pra vocês verem como é que tá. Mas pelo jeito é que... Já deu pra vocês verem que eu tô de touca, né. Ó, a bike tá aqui. Vou deixar aqui. Eu não vou nem falar aqui, vou deixar quietinha, mas não tem ninguém aqui. Aqui é uma torre só. Até que fica suave. Ó, rapaziada, esse carro aqui, ó. Se souber o nome desse carro aqui, deixa aí nos comentários que eu não sei o nome desse carro, cara. É ponto, não. Ah não, esse aqui é o Fiat Palio. Esse Fiat Palio aqui tá... tá naquele jeito, né. Dá pra dar um rolezinho. Ó, o caminhão já tá aí. A bike tá ali. Deixa eu ver aqui. Ô, Pri! Já tá lá dentro. Ó, o caminhão aqui tá vazio ainda. Que eu vou entrar com o caminhão. Ih, pulei direto aqui em cima. Não, eu não trai no caminhão, não. Caminhãozão vazio ainda. Vamos fazer uma mudança aqui, rapaziada. Naquele pique. Dá uma filmada aqui no meu rosto aqui. Peraí. Rapaziada. Como você pode ver, tamo de touca, Cachoro. Blusinha preta. Bike preta. Dá aquele pique. Tava pensando em, rapaziada, de voltar a falar com o Claudinho. Claudinho. Ele tá lá no exército lá, mano. Eu vi que não foi culpa dele lá, não. Eu que tava tudo errado também, né. Sem habilitação. Querendo pilotar a moto. Ainda querendo dar carteirada da Dura. Ficar daquele jeito. Mas é isso aí, né. A vida continua. Vou tentar voltar a falar com ele. Vou lá procurar ele. E vamos lá. Vamos lá trabalhar, mano. Que agora é hora de trabalhar. Vamos entrar lá, rapaziada. Quando eu terminar aqui, eu volto aí pra vocês. Senão o vídeo vai ficar muito longo. E a câmera tá meio de carregada, tá ligado? Então é isso aí. Vamos entrar aqui na casa aqui. Fui. Rapaziada, acabamos de terminar aqui. E botar as coisas no caminhão. Ó, o dono aqui do caminhão. Já botou aqui. Já fechou a mala. A mala fechou as portas, Catiuro. A minha bike vai ficar aqui, mano. Falei com o meu primo aí se ele pode me dar uma... Deixar eu ir no piloto de um carro aí. Que ele vai precisar que alguém leve o segundo carro pra casa dele, né. Então nós vai lá, né. Vamos nesse azulzinho aqui, Catiuro. Só que não, rapaziada. Vamos no vermelho. Deixa eu botar um pancadão aqui. Ah, agora tá bom. Vamos ver se pode ir aqui. Antes disso aí, ó. Já tá ficando de tarde, rapaziada. Fico estar ali no posto ali, mostrar o motor pra vocês aí. Como é que tá esse bichinho aqui. Ele tá querendo vender esse carro aqui, hein. Vem, deixa aí nos comentários aí se eu compro esse carro aqui. Se querem que eu compre um carro, eu compro uma moto aí. Esse carro aqui tá bonitinho. Vou ligar o farol aqui. Vou ligar o farol aqui. Deixa ele desligado. Vou botar no farol alto aqui. Valeu, tio. Vou sair entrando aqui mesmo. Tá. Ó, o chenãozinho. Aquele pique. Ó. Deixa eu ver aqui pra eu dar uma rézinha. Esse banquinho tudo preto. Cinta ali. Ó. Aqui, ó. Aquele pique. Vamos abrir aqui. O que tal botou aqui pra abrir aqui? Vamos lá, vamos lá. Ó. Rodinha preta. Deixa eu abrir o porta-malas pra vocês verem também, pera aí. Pronto, abriu o porta-malas aqui. Ó. Vou botar um somzinho aqui. Botar um somzinho aqui. Botar o chassi, ó. Vou botar as rodinhas aqui, o step. Ó. Rodinha preta. Se fosse meu, eu botava uma rodinha bonitinha ali. O motor que tá bonito. Olha esse motorzão, hein. Vou dar uma acelerada aqui pra vocês verem aqui o roncão do carro. Vou ligar aqui. Ó. Tá bonito, hein. Aí fica por vocês aí, se vocês quiserem comprar aí, ó. Só ligar pra esse número aqui, ó. 978-56-4040. Aí tu liga pra lá, fala com o Jumi. O Jumi é meu primo lá. Fala com ele lá. Que ele vai ver o carro pra tu aí, pessoal. Aí tu agenda a tua visita e tu vai lá, pessoal. Vamos entrar aqui. Fechei aqui. Fechei, fechei. Deixa eu ver o tanque aqui de gasolina aqui. Tá cheio. Dá pra chegar até ali na frente. Acho que eu fiquei bonito nesse carro, hein. Pra quem não tem moto, não tem nada, tá bonito demais, gente. Vou pegar o farol aqui, ó. O farolzão alto, ó. Ó, já tá aqui tocando esse batidão top do bagulho. Esse caminhão aqui não anda. Eita. Vai, parceiro. Vamos entrar aqui, ó. Ó, não repite isso em casa, né, rapaziada. Eita. 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 Que beça, mano. Se eu não me engano, ali tem uma oficina de moto ali. O patrão já mandou vir aqui uma vez. Só que... Eu fui demitido, né. Aí não fui. Pra vocês verem como a vida que tá, né, mano. Vai fazer o que, né. Tá daquele jeito. O DJ Rogerinho lá no baile. O DJ Rogerinho tocou. Tocou, tocou lá e... Pô, ele se entrou. Ficou daquele jeito, mano. Aí muitos tão perguntando aí porque eu não tô muito animado. Rapaziada, eu animado eu tô, cara. Só que... Eu não tô muito... Vou ser sincero pra vocês aí que eu não tô muito animado. Perdi o emprego, cara. Perdi o emprego. Perdi a magrela lá que eu conseguia fazer uns vídeos pra vocês aí. Agora é só fazer vídeo de bicicleta. Dei sorte que o meu primo tá aqui que me emprestou o carro. Se nem se é pra mim aqui, mas eu tô indo. Me emprestou o carro. Mas eu tô indo, né, rapaziada. A vida que segue. Mas aí pra frente eu tô com os planinha aí pra vida da gente aí. Também tem que ver, né, a parada do exército lá aqui. Vai que eles me chamam. Aqui tem um clube de motoqueiro aqui. Ó, que eu acho que vai ser um hotel. Não sei o que pode ser. Ah, vou que vamos, hein. A comunidade do salgadinho aqui, ó. O que eu faço? Opa! Vou acelerar, hein. Acho que eu ia encostar ali na comunidade ali só pra tomar um refrigerante ali. Depois eu... Vou encontrar as cocotas ali. Ó, rapaziada, repita não, hein. Aqui, ó. Tem uma DP aqui. Aqui pra DP aqui, rapaziada. Tô brincando, polícia aí. Bom, é muito cês aí, polícia. Estão ajudando sempre aí na... Ajudando o pessoal aí. que não tem nada que pede o carro que é roubado vai que era meu carro aí o meu canal que eu tenho cara mas é pobre qual o cara foi subado aqui e saque de ladinho carro sendo alto tá ligado naquele jeito essa favela aqui em rapaziada aqui de ladinho tem que achar descida daqui para ele tomar o refri eu vou subir com o carro do neve não tiver hora aqui são oito horas o cenário é que eu e ela está atrasada aqui tá na hora de verão sete horas perdão a hora que o pessoal tá começando a sair com a rua o pessoal do crime aí tá ligado a nova desse seguinte vai dizer valeu eu quero mostrar para vocês mesmo é o campo tá ligado só que dá sorte para ele não ver que eu tô filmando a piscadinha do farol aqui ali para o outro lado ali gostaria do outro lado que tem a escadaria tá ligado o deus nos ajudei que não tem ninguém aqui agora é rapaziada se isso for meu fim aqui sem não vão ver esse vlog aqui e é isso aí vamos lá tentar arriscar a costa aqui na vaga aqui trancar o carro aqui ó aqui ó sabe vocês aqui ó a lá me zinca choro da subidinha aqui e os caras e os caras aí e aí tem cara de ser do movimento opa boa noite isso boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite opa opa tudo bom o rapaziada o rapaziada eu vou logo no campo ali só para fumar seguido tem pique do campo aqui o rapaziada esse camposão aqui é é é eu vou eu vou embora é esse capuzão bonito aí vamos 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 o que tá ali no bap tomazão um guaraná ali vamos vamos o cara só pegando um ali rapaziada oi oi valeu tí valeu 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 pode obaraça rapaziada isso soube o escra de ma� ali agora vou arrancar uma opé eu não três rapaziada é opa boa noite boa noite boa noite ficar nem pressa de são mas esse momento eita Eu vou embora, mano Eu vou logo pra casa do meu primo lá, rapaziada Quando ele estiver chegando lá Eu volto aí pra câmera não acabar a bateria É isso aí Rapaziada, acho que a gente tá chegando aqui Meu primo falou que é o 1144 1044, 144 Algo assim Sei que tem dois quatro lá Dois a três quatro, não sei Eu errei o caminho, cara Eu entrei ali na favela ali Aí eu tive que pedir desculpa Os caras lá, sorte que eu pisquei o farol Já dá uma espreguiçada aqui Porque eu tô cansado agora, mano Essa noitezinha naquele pique Ele não vai entrar na minha frente, não Onde esse aqui, rapaziada Acho que Eu liguei pra ele, mandei um whatsapp pra ele Ali, a estradinha azul ali Aqui mesmo Ali é 1144 Deixa eu ver aqui se vai passar Boa dia, piloto Tá ligado Passou, passou Dá uma trancada aqui Ó Dois carretão na garagem do meu primo Acho que um vai ser meu Só depende de vocês aí Se vocês falarem que sim Vou dar uma trabalhadinha Vou pegar, hein É, rapaziada Vou botar o telefone aqui na mão E é isso aí Então é isso aí, rapaziada O Daily Vlog do Gordinho de hoje Vai ficando por aqui Caso tenha gostado Deixa aquele like Se inscreve no canal E é isso aí Fui E é isso aí 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 E é isso aí